Professor, mais uma vez, infelizmente, a cor da pele se constitui numa barreira para a integração das pessoas, né? E isso acontece, como a gente está vendo, em países que se dizem avançados no respeito aos direitos humanos. Pois é, os tais dos países civilizados, né? E colocam um desafio pra gente na nossa luta permanente de combate ao racismo e todas as formas de discriminação. E é muito triste saber que uma pessoa que está precisando de acolhimento, que está precisando de ajuda, de apoio, possa deixar de tê-lo em decorrência da cor da sua pele, da sua origem, da sua religião, né? E até do seu gênero. E pior ainda quando esses países que advogam, né? E que exigem dos demais o respeito aos direitos humanos são os primeiros a transgredi-los. Então, está aí mais um objetivo para a nossa luta do dia a dia, né? Trabalhar para um mundo melhor em que ninguém seja distinguido pela sua cor de pele, principalmente nesse momento de abandono, né? E nesse momento de dor e sofrimento. Vila? É, é um assunto complicado, muito complicado, porque os partidos de extrema-direita usam isso eleitoralmente e com êxito, né? Basta ver o que está ocorrendo na Europa Centro-Oriental e mesmo o que ocorre na França, na Itália, né? E na Espanha também, em relação aos imigrantes, né? Evidentemente que os ucranianos aí é o caso que são brancos, cristãos, são mais bem recebidos, vamos chamar assim, do que quem veio da Somália, por exemplo, como foi dado o exemplo no reportagem. E por fim, a questão que se coloca é como que essas comunidades vão se integrar efetivamente a esses países, né? Esse é um desafio, eu tenho assistido várias séries aí acompanhado e vendo essa dificuldade, o caso da França é um dos melhores exemplos. A Bélgica, quando o extremismo islâmico acabou retirando jovens e levando lá para o Estado Islâmico, entre a Síria e o Iraque, há cerca de alguns anos atrás, né? Ou seja, impedindo que aqueles jovens se integrassem efetivamente em aquelas sociedades, que eram muito avançados, como o caso da Bélgica, da Suécia e assim por diante. E infelizmente isso ocorreu e muitos quando quiseram voltar, aí era mais difícil.